E aí galera, beleza? Aqui é o Hélito do canal Vida de Interior, onde nós está aí turma? Acompanha esse vídeo aí, que vai ter captura top, beleza turma? Acompanha. Muito obrigado a todos os inscritos do canal, muito obrigado a todos os amigos, os apoiadores. Turma, fica com essa pescarinha aí, nesse lugar maravilhoso aí. E bora pescar. Tchau. 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 Olha o tamanho, cara. Tchau. 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 no apagador apaguei ele nossa, é grande rapaz, é grande turma do céu, é grande será que eu consigo erguer ele? não vou ter que descer pessoal se eu consigo trazer ele para cá se eu consigo trazer ele para cá que eu consigo trazer ele para cá ... não não ... não Vou ter que acertar ele lá de baixo, pessoal. A importância de dois spincasts na pesca aí, pessoal. Vou acertar ele lá de baixo e vou puxar ele. Vou acertar 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 ele. Vamos estar efetuando a pesagem do meninão aí, turma. Olha. Quase... O mogão tem 20, 40, quase 50 centímetros, turma. Então, está efetando a pesagem dele aí. Vamos lá. Vamos pesar o meninão aí. Dois quilos e meio, turma. Dois quilos e meio, ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.